Primeiro de tudo, a maratona aquática é uma modalidade que exige um conhecimento do atleta na questão técnica e na questão natural também. Cada ano que passa, cada dia que passa, na verdade, eu percebo mais isso. E o Fábrica de Nadadores tem sido muito bom, porque eu tenho me aprofundado em detalhes que eu não me aprofundava antes e que, no meu ponto de vista, faz muita diferença para o atleta. No entendimento do resultado, no entendimento da técnica, no entendimento da estratégia que vai utilizar. Então, são detalhezinhos que vão deixando o atleta cada vez mais seguro. E isso tem uma influência muito grande no medo da pessoa, no receio da pessoa, na frustração pós-prova, pós-desafio na pessoa. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo na maratona aquática, que no decorrer dos treinamentos, no decorrer da rotina, do planejamento, a gente não leva em consideração, porque a gente quer treinar e nadar, treinar e nadar, treinar e nadar. Óbvio, isso é a realidade. E nós, como técnicos, acabamos não nos atentando a esses detalhes, que faz diferença fisicamente e mentalmente para o atleta. E por isso que eu vou falar desse assunto hoje, água fria, água quente e água doce e água salgada. Eu fiz uma colinha aqui, claro. Então, eu vou estar olhando para baixo de vez em quando, tá bom? Então, vamos lá. Água fria e água quente. Uma pergunta para vocês. Opção 1, água fria. Opção 2, água quente. Qual delas é mais densa? Qual delas tem uma densidade maior? 1, água fria. Ou 2, água quente? Coloca o número aí. Quem acha que é água fria, coloca o número 1. Quem acha que é água quente, coloca o número 2. Qual das duas é mais densa? A densidade da água é uma propriedade do meio líquido. Então, é importante a gente saber as propriedades do meio líquido. Porque é o meio que a gente vai vivenciar. Nós vamos vivenciar o meio líquido. Então, nós temos que entender desse meio. Assim como o corredor e o ciclista, eles conhecem o terreno que vão pedalar ou vão correr. O nadador de maratona aquática tem que conhecer o meio que ele vai nadar. E é uma coisa que a gente não se atenta. Mas, faz toda a diferença. Às vezes você vai nadar em uma piscina que é tratada com cloro. E sente que é diferente da piscina que é tratamento com sal. Então, tem uma diferença grande. Então, muito bem. Qual das duas águas é mais densa? A densidade é maior. A água fria tem a densidade maior. Então, quem respondeu 1, está certo. E aí, eu vou fazer uma comparação bem simples do porquê que ela é mais densa. Isso aí chama viscosidade. A viscosidade da água é uma propriedade do meio líquido. Então, muda a viscosidade. Quando a gente coloca o óleo na frigideira, ele é grosso. Então, ele é mais denso. Quando a gente esquenta esse óleo, ele fica mais fino. Então, ele fica menos denso. É uma diferença pequena, mas tem essa diferença. Então, quando a gente vai nadar em água quente, vocês podem perceber que fica patinando mais quando nada em água quente. Fica abraçada, não tem o mesmo apoio. A gente não tem a mesma pegada, não consegue aplicar a mesma força. Quando vai nadar em água fria, a gente tem um apoio melhor, porque a água é mais densa. Pouquíssima coisa. 0,5 ou 0,7. Mas é diferente. Então, por isso que na hora de nadar em água quente, muitos atletas sentem que está patinando na água, que não tem o mesmo apoio. Então, quando o óleo da frigideira está mais fino, o que acontece? As moléculas, a grosso modo falando, os químicos aí de plantão que estão assistindo. Desculpa o grosso modo falando, explicando aqui, mas o que acontece? As moléculas, elas se espalham mais. Então, a gente tem menos apoio. Quando a água é mais densa, as moléculas estão mais próximas. Então, a gente tem mais apoio na hora de fazer a puxada. Então, olha aí. Uma grande diferença de você nadar em Manaus com 30 graus e você nadar no canal da mancha a 15, 16 graus. Então, o entendimento da técnica aí acaba sendo muito importante, porque vai ter essa variação da densidade e automaticamente vai ter essa variação na técnica também. Tá bom? Então, as moléculas, a grosso modo, elas se afastam e a gente perde um pouco. Agora, um outro fator que influencia bastante também. Agora, agora eu quero a participação de vocês de novo. Coloca aí, as duas mãozinhas. Quem, quando nada na água quente, cansa mais? Coloca duas mãozinhas assim. Na água fria, cansa menos. Na água quente, cansa mais. Coloca as duas mãozinhas. Quero ver a resposta de vocês aí. Porque tem uma diferença. E aí, já não é mais a densidade. Tá? É já outra coisa. Naná, Silva, Breno. Olha aí, ó. Galera em geral, né? Hilda, Lucas. Por que que acontece isso? O nosso VO2, o que que é o VO2? O volume máximo de oxigênio. O que que é o volume máximo de oxigênio? É aquilo que a gente capta e utiliza de oxigênio. Esse é o nosso VO2 máximo. A gente capta o oxigênio, utiliza o máximo que a gente pode. E o que a gente não usa, vira várias mãozinhas, né? E o que a gente não usa, a gente dispensa. E a gente fica ofegante, né? É o CO2 que a gente dispensa. Então, o VO2 máximo é o máximo de utilização do oxigênio que a gente tem. O oxigênio irriga a musculatura e faz com que a gente aguente por mais tempo. Principalmente atletas de resistência. Tá? Então, o VO2 na água quente é diferente do VO2 na água fria. O VO2 na água quente, ele aumenta. A gente perde rendimento. Por que? Porque aumenta, a gente tem a vasodilatação. Então, a nossa corrente sanguínea, os vasos são dilatados e o sangue, ele corre mais. Então, na água quente, o que acontece? É comum que o atleta perca rendimento e que ele caia a pressão. Pode reparar, quando vai nadar em água quente, às vezes cai a pressão. Muita gente cai a pressão. Então, é por conta dessa mudança de VO2. Vai fazer força na água quente? Vai cansar mais e a tendência de baixar a pressão é grande. Então, tome muito cuidado quando forem fazer tênus intensos na água quente. Se você segura a média lá de 1,14 na água fria, quando for nadar na água quente, se você segurar esse mesmo 1,14, você vai cansar mais e corre o risco de cair a pressão. Então, muito cuidado com isso. É uma questão de saúde. O atleta entender isso é muito importante. Então, vai nadar uma prova em Manaus? Eu sempre uso Manaus porque é uma das águas mais quentes que a gente tem aqui no Brasil. Então, vai nadar em Manaus? Tem que ter um cuidado na hora da estratégia da prova. Se começar nadando forte, o motor vai ferver, o VO2 vai subir e aí vai cansar, vai cair pressão e vai ser extremamente desconfortável. Vai nadar na água fria, a gente tem a vasoconstrição. Então, os vasos sanguíneos, eles ficam mais afinados. Então, o sangue, ele precisa de mais pressão. Então, a tendência é não cair a pressão arterial. Então, olha só. Falamos da densidade, que a densidade na água quente, ela é menor. E falamos do VO2. O VO2, a gente perde rendimento no VO2 na água quente. Tá bom? Agora, qual que é a vantagem da água quente? Que ela é mais gostosa, né? Ninguém gosta de passar frio. Então, é gostoso entrar na água quente, nadar na água quente. Mas treinar na água quente não é a melhor opção. Se você tem a opção de nadar numa água um pouco mais fria, vai ter um rendimento melhor. Vai ter um condicionamento melhor. E assim por diante. Para vocês terem uma ideia, em Jogos Olímpicos, Jogos Mundiais, a temperatura padrão é de 26,5 a 27,5. Esse é padrão, é regra. Não pode ser mais, não pode ser menos. Porque estudos comprovam que é o melhor rendimento que o atleta tem. Então, na hora que entra na água, pensa, nossa temperatura corporal, 36 a 37 graus. Quando a gente entra na água, que está a 26, 27 graus, vai ser desconfortável. Mas aí a gente começa a nadar, circulação sanguínea aumenta, e aí você fica mais confortável. Então, entrar na água e sentir o desconforto da água fria é um fator positivo. Saber controlar essa ansiedade, esse choque na hora que entra, é um fator muito positivo. Tá bom? Então, na água fria, a água fria ela é mais densa, né? Então, a gente tem um apoio melhor. Agora, eu até peguei esse dado que eu achei interessante. É um dado legal aqui. O gelo. O gelo flutua. Mas quando a gente vai nadar numa água congelada, a gente não flutua, porque a água é menos densa. Então, a tendência é a gente afundar mais. Então, quando você vai nadar na água fria, a sensação que dá é que ela está te jogando para baixo. Por quê? Porque você não tem a mesma flutuação do que numa água um pouco mais quente. Ela é água fria, eu estou falando água fria, tá? Ela é menos densa. Então, se você for nadar numa água de 15 graus para baixo, 16 graus para baixo, vai sentir que dificulta a flutuação. Por quê? Porque a densidade é menor. E aí você fala, pô, mas o gelo flutua. Por que o gelo flutua? Porque ele é menos denso que a água. E aí vai o exemplo para aqueles que gostam de uma vodka, de uma bebida alcoólica. Por que na bebida alcoólica o gelo não flutua? Vocês já perceberam isso? Quem já percebeu isso, põe as duas mãozinhas aí. Na água o gelo flutua, mas na vodka, na bebida alcoólica não flutua. Por quê? Por conta da diferença de densidade. Então, o álcool, ele tem 0,79 gramas por centímetros cúbicos. E o gelo tem 0,92 gramas por centímetro cúbico. Por isso que na vodka e no whisky o seu gelo não flutua. Tá bom? Essa foi boa, né? Essa vocês não esperavam. Esperavam falar só da natação, né? Então, tem uma diferença muito grande de nadar na água quente e na água fria. E vocês tendo conhecimento disso tudo, vai ser muito importante. Para na hora de nadar, aplicar a técnica certa, aplicar a estratégia correta e aceitar aquele resultado que às vezes você achou que foi ruim. Mas, diante daquela condição, ele foi muito bom. Tá bom? Samir também é cultura, né? Samuca, Carla, tudo bem? Muito bem. Agora, vamos falar da água doce e da água salgada. Tá bom? Vamos lá. Eu tinha mais uma coisinha aqui. Não, vamos falar da água doce e da água salgada. Não tinha não, falei tudo. Vamos lá. Água doce e água salgada. Qual água é mais densa? Essa é fácil, né? Água mais densa e água salgada. Por quê? Por causa do clérot de sódio, por causa do sal. O sal torna a água mais densa. E olha só, a diferença é de 3% para água doce. Parece nada, né? 3% parece nada. Mas, é o suficiente para você flutuar mais ou flutuar menos. E essa flutuação, ela influencia na técnica, influencia no seu alinhamento, influencia na coordenação, influencia em diversos fatores que a gente aplica na hora de nadar. Inclusive, na hora de navegar. A hora que a gente vai fazer a navegação, aquela respiração frontal, na água doce, é muito mais difícil do que na água salgada, porque a gente está flutuando menos. Então, é mais difícil navegar. Então, se vai nadar na água doce, é muito importante que vocês se preparem para esses aspectos específicos da modalidade. Tem que estar mais preparado, tem que estar mais fortalecido na hora de nadar na água doce. Por quê? Porque vai fazer mais força. O fato de flutuar menos, vai obrigar o nadador a aplicar mais força, para poder se sustentar, se manter alinhado e poder ter um bom deslocamento. Vai nadar na água salgada, tem mais flutuação. Então, tem mais domínio da força. A densidade já está jogando a gente mais para cima. Já está flutuando mais fácil. Então, fica facilitado o alinhamento. Agora, sempre, independente da condição que vai nadar, na água doce ou na água salgada, muito importante trabalhar a região do core, para manter o alinhamento. É importante ter domínio da frequência de braçada, colocar mais força, colocar menos força. Então, tudo isso são fatores que influenciam bastante. Um teste interessante que eu li, é vocês colocarem o ovo dentro de um copo. Coloca o ovo dentro do copo. Funciona, hein? Coloca o ovo, coloca a água, coloca um ovo dentro do copo. O ovo vai afundar. Vai jogando sal. Vai chegar num certo ponto que o ovo vai flutuar. Então, isso prova que a densidade da água salgada é maior do que a da água doce. Quando vai nadar numa represa, aquela água clarinha, cristalina, ótimo. Ela é menos densa, mas está clarinha. Vai nadar perto da margem, a água fica mais pesada. Por quê? Porque movimenta a água, sobe o barro e a água fica mais pesada ainda. Então, faz diferença você nadar numa água doce, se você nadar numa água salgada. E automaticamente, a gente tem que mudar a nossa forma de nadar. Tá bom? Então, agora vamos juntar água doce com água salgada. Quais os prós e os contras de cada um? Água doce, água salgada, água fria e água quente, né? Quais os prós e os contras de cada um? Vamos analisar juntos aqui, hein? Se eu falar besteira, vocês me corrigem. Mas, eu, usando a experiência de nadador e de técnico, conversando com todos os atletas e com vocês, talvez vocês concordem. Quando eu vou nadar na água quente, que ela é menos densa, ela é mais quente, aumenta a frequência cardíaca. Não adianta eu nadar forte. Quanto mais forte eu nadar, mais eu vou me desgastar, mais líquido vai perder, mais cansado vai ficar. Então, nadar na água quente, exige que o atleta tenha uma constância. Ele acha um ritmo legal e tenha uma constância durante o nada. Vai nadar na água fria? A água fria, ela é mais densa. Então, é mais fácil de aplicar força. Porém, a flutuabilidade, ela reduz. Lembra, a água gelada, a flutuabilidade reduz. Então, na hora de nadar na água fria, a gente tem que aplicar mais força. Na água quente, não adianta aplicar tanta força. Vai trabalhar com uma frequência de maior, uma frequência de braçada um pouco maior. Vai nadar na água fria, vai ter que aplicar mais força. Então, a tendência é a frequência de braçada ficar menor. Estamos falando de números pequenininhos. Estamos falando de pouca coisa, mas faz diferença. Vai nadar numa água doce, tem que fazer mais força. Porque ela é menos densa. A gente afunda mais, então vai ter que fazer mais força, vai cansar mais. A média vai ficar mais alta. Pô, eu fiz uma prova no mar lá, nadei 5 quilômetros para uma hora. E aí, eu fui nadar na represa, nadei para uma hora e três. Eu estou muito pior. Não é você que está pior. Uma tem a densidade, uma água tem a densidade diferente da outra. Então, você tem um rendimento maior na água salgada do que na água doce. Então, na água salgada, que flutua mais, fica mais fácil de manter o equilíbrio, a estabilidade, o alinhamento do nada. Então, pode aplicar força, pode tirar força, dominar mais. Já na água doce, vai exigir que você faça mais força. Menos flutuação. Então, vai cansar mais também. Então, tem que estar bem preparado na hora de nadar numa água doce. Lago Paranoá, alguém comentou aqui. Extremamente pesada a água do lado Paranoá. Lá em Brasília. Ela é pesadona. Então, Luiz Lima ama nadar na água do Lago Paranoá. Por quê? Porque ele tem uma técnica que ajuda ele a gostar daquela água. Enquanto outros não tem. Agora, a diferença do nadador de maratona aquática é aquele que sabe se adaptar à água doce e à água salgada. Água quente e água fria. Voltando lá. Água quente e água fria. Água quente é mais gostoso de nadar, porque ela está quentinha. Água fria exige um trabalho mental maior do atleta. Obviamente, fisiológico também. Se a pessoa tem uma camada de gordura pequena, ela vai aguentar, baixa, né? Ela vai aguentar menos tempo. Se a pessoa tem uma camada de gordura maior, vai aguentar por mais tempo. Um dado que eu li há pouco tempo é, o homem vai nadar um canal da mancha. Uma comparação do canal da mancha. O homem que vai nadar o canal da mancha. O ideal é que esteja com uma porcentagem de gordura de 14%. Existem vários protocolos de medição de massa gorda, mas, se eu não me engano, o protocolo de Pollock, que é o cara que desenvolveu, 14%. Mulher de 22 ou mais, porcentagem de 22 ou mais. Para cada porcento a mais que ganha, em média, aguenta 30 minutos a mais. Então, se o cara vai com 14% de gordura e aguenta 4 horas na água fria, com 15, ele pode aguentar 4 horas e meia. E assim por diante. Pô, então, eu vou chegar em 50% de gordura. Aí você perde rendimento. Você aumenta a área, tem um arrasto maior, e aí vai ficar ruim. Então, achar o ponto ideal da massa magra, massa gorda, para nadar na água fria, é fundamental. Não adianta também ficar com uma massa gorda enorme e depois ficar lá arrastando aquela água, arrastando o corpo, fazendo mais força. Então, não existe um valor ideal. Para cada atleta tem um valor ideal. Tem atleta que 14% aguenta a água fria e fica eficiente. Tem atleta que precisa de 18%. Tem atleta que pode ser 12% e assim por diante. Então, isso não existe regra, tá pessoal? Ah, eu sou gordinho, ah, eu sou magrinho e tal. Tem que chegar num ponto em que você esteja aguentando a água fria e também esteja tendo um rendimento. Beleza? Água quente e água fria. O VO2 muda. Vai nadar na água quente, vai cansar mais. A pressão arterial pode cair. Por quê? Porque vasodilatação aumenta o vaso sanguíneo, é mais sangue circulando. Então, diminui a potência do coração. Então, pode cansar mais. Vai nadar na água fria, cansa menos. Quando for treinar na água quente, muito cuidado. Porque vai render menos e não adianta ficar fazendo força. Porque senão vai passar mal. Vai nadar na água fria, tem que fazer mais força, porque a frequência cardíaca vai subir menos. Então, moçada, são detalhes fundamentais para vocês entenderem, para vocês aplicarem. E para vocês aceitarem na hora de um resultado de treino ou resultado de prova. Tá legal? Falei que ia ser rápido. Essa foi minha parte. Agora eu vou abrir a caixinha aqui que tem algumas dúvidas. Vamos lá. Para treinar para o Rio Negro, então, deve-se treinar em água quente? Pelo que entendi. E como dimensionar a intensidade nesse caso da preparação? Boa pergunta. Qualquer prova que você for nadar, qualquer atleta que for nadar uma prova, é fundamental que treine e simule nas condições que vai encarar na prova. Vai nadar em uma água fria, precisa treinar na água fria. Poxa, mas eu não consigo água fria o tempo todo. Tudo bem. Mas se você se propôs a nadar na água fria, vai ter que achar um lugar que pelo menos duas vezes por semana ou três vezes por semana, você treine nessa água fria. Porque senão vai chegar lá naquela água e vai sofrer. Dependendo do volume, vai abandonar. Ah, eu quero nadar no canal da mancha. Gente, quer nadar no canal da mancha? É sofrido. É possível? Sim. Mas é sofrido. Então tem que se adaptar na água fria. Vai nadar em Manaus. Pô, minha piscina fica 18 graus. Não vai, lá no Manaus não vai passar, não vai... O risco de você abandonar é pequeno, porque temperatura quente, você pode ter uma hipertermia, aumentar a temperatura. Hipotermia, cai a temperatura. Hipertermia, pode aumentar. Pode acontecer de você ter uma hipertermia, mas aí controlar o ritmo é muito importante. Mas, fundamental que vocês simulem e treinem na água que vocês vão enfrentar. Temperatura e densidade. Então, água fria, água salgada. Tá bom? Porque a técnica também muda nesse sentido. E as intensidades do treino, elas continuam a mesma. Vai ter o A1, vai ter o A2, vai ter o A3, vai ter o anaeróbico, tudo normal. O que você tem que fazer é adaptar para aquela condição. Se o A1 na água fria é 1,30, esse mesmo A1 na água quente, talvez seja um 32. Aí você vai no feeling, na sensação de esforço. Aí sim você consegue se conhecer. Tá bom? Estranho, pois hoje eu nadei no Rio Scruí, estava bem quente e meu rendimento foi bem melhor do que sábado no desafio. Não devia ser o contrário? Hamilton, não existe uma regra. Tá bom? Pode ser que você esteja mais cansado, que você tenha alguma corrente, que você esteja com a cabeça melhor. Mas falando fisiologicamente e falando dos dados numéricos da densidade, é mais fácil nadar numa água fria do que nadar numa água quente. Tá bom? Agora, lembra disso. Foi importante o Hamilton comentar. Lembra que fatores mentais influenciam muito. Vou nadar sozinho, é uma coisa. Vou fazer uma prova, é outra coisa. Adrenalina, é a tensão, é a tensão do momento, tá tenso ali, tá nervoso. Então, tudo isso influencia. Aspectos mentais influenciam nos aspectos fisiológicos. Por isso que trabalhar a mente é muito importante. Tá bom? Curiosidade, qual média do VO2 de um bom maratonista aquático? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. É uma pergunta do Roberto. Boa pergunta. Cara, não sei te dizer. Essa vai ficar pra uma próxima live. Acredito que uma média de VO2, talvez... Depende, cara. Depende do nível, né? Se é um nível profissional, ela é altíssima. Se é um nível amador, varia. Depende da idade, né? É difícil da gente falar em média quando a gente fala de várias idades, né? Talvez uma média de um maratonista de alto nível seja próximo de mais de 80, no VO2. Então, difícil de eu falar. Tá bom? Desculpa eu não saber responder essa, cara. Vamos lá. O que mais? Boa noite, Samir. Nadar com tampão de nariz prejudica no desempenho? Eu não sei. Eu nunca li estudos sobre isso, tá, Léo? Se nadar com tampão de nariz prejudica. Eu acredito que é uma questão de adaptação. Porque você tá oxigenando do mesmo jeito. Tá oxigenando pela boca, né? Pega o ar, solta o ar. Se você faz oxigenação de forma correta, eu acho que não vai prejudicar. Agora, se você não consegue coordenar a respiração, aí com certeza vai prejudicar. Se eu colocar um tampão de nariz, por exemplo, com certeza vai prejudicar. Porque eu uso muito o nariz pra soltar o ar. Então, se o atleta tá acostumado, tranquilo. E tem muito atleta que treina, viu? Tem muito atleta que treina com tampão. Então, é essa a resposta. Tá bom? Como controlar os aspectos mentais? Pergunta do Breno, né? O aspecto mental, a gente tem, obviamente, o trabalho psicológico. Dá pra fazer com o psicólogo. Dá pra fazer um trabalho com o coaching esportivo. E dá pra gente fazer o trabalho diariamente no treino. Que esse é um papel fundamental do atleta. Diariamente, tá focado no treino, concentrado no treino. E trabalhar os aspectos mentais. Eu lembro bem quando eu era mais novo, que eu nadava piscina. E eu tava treinando com os colegas do lado. E eu competia com os colegas do lado. Óbvio, competia. Porque eles eram atletas que, né? Colegas de treino. Amigos pessoais. Mas, na hora da prova, eles iam ser meu adversário. Então, eu competia com eles. E eu falava assim, pô, se eu chegar esse tiro na frente dele, na prova eu vou conseguir chegar. Pô, se eu chegar, se eu fizer a virada mais rápido que ele, pô, na prova eu vou fazer a virada mais rápido. Querendo ou não, é um aspecto mental importantíssimo. Então, você tá treinando. Aí, chega aquele final de série. Você fala, ufa, acabou a série. Dá aquela relaxada. Automaticamente, sem você perceber, pode ser que na prova, o seu corpo fale assim pra você. Agora tá chegando. Então, eu vou dar aquela relaxada. E aí, vem alguém e te ultrapassa no final da prova. Isso é um aspecto mental. Outro aspecto mental. Eu tenho medo de nadar em águas abertas. Então, eu só vou treinar em piscina. E no dia da prova, eu vou nadar em águas abertas. Dificilmente vai sentir segurança. É um aspecto mental pra ser trabalhado. Precisa nadar em águas abertas, sem ser competição, antes da prova. Porque, como eu disse, na competição tem uma influência muito grande. De vários fatores externos e internos que podem influenciar. Então, assim, aspectos mentais, pra eles serem controlados, eles têm que ser treinados. Se você não consegue fazer isso durante o seu treino, então procure um profissional que possa te ajudar a desenvolver isso. Tá bom? Eu acho que a profundidade também interfere muito, né? Sim, a profundidade da água interfere também. Quanto mais fundo, mais apoio a gente tem. O volume de água é maior. Então, a gente tem mais apoio na abraçada. Apesar de parecer... Apesar de parecer, não. Fica mais pesada a água, né? Então, tem uma diferença sem dano aí. Qual a melhor respiração? 3 ou 4 por 1? Ou depende do atleta? Bom, 2 por 1, 3 por 1, a gente vai oxigenar mais, né, Déia? A gente consegue oxigenar mais. 4 por 1 já começa a oxigenar menos. E assim por diante. Mesmo que o atleta esteja adaptado, tá oxigenando menos. Entre o 3 e o 4 por 1, eu prefiro o 3 por 1 por quê? Principalmente por trabalhar os dois lados. Então, a gente trabalha o equilíbrio muscular, trabalha o equilíbrio do apoio, né? A gente não fica forçando só um braço. Tecnicamente, consegue desenvolver melhor a finalização e rolamento dos dois lados. Então, tem esse equilíbrio técnico também. Então, entre 3 por 1 e 4 por 1, eu gosto mais dos 3 por 1. Ah, mas eu não me adapto bem. Tem um lado que é mais difícil. Faz 5 vezes 4 por 1. 4 por 1 respirando para o lado direito, que é o que eu gosto mais. Mas, quebra um 3 por 1 e faz 3, 2 vezes respirando para o outro lado. Então, tem como você não ficar presa só no 3 por 1, ou só no 4 por 1, ou só no 2 por 1. Aí, até uma variação legal para trabalhar a mente, trabalhar a concentração. Beleza? Longão de piscina ajuda demais na preparação mental. Com certeza, bem colocado, Roberto. Pessoal que vai fazer provas longas, 14 bis, Lema Pontal, Canal da Mancha e tudo mais, fazer um treino longo de piscina é fundamental. Eu coloco na preparação da galera, eu coloco o treino de piscina. Nadar 10 quilômetros na piscina, nadar 6 horas, nadar 12 horas na piscina, dependendo. Tem dois atletas que vão fazer o Canal da Mancha esse ano. Eles vão fazer 12 horas nadando na piscina. Na piscina. Vai ter que nadar, porque é preparação mental. Eles já são atletas que treinam no mar, eles vão fazer isso. Tá bom? Saber, mesmo que a água não esteja muito quente, se a temperatura ambiente for alta, para andar em água quente seria quase a mesma coisa. Deixa eu entender. Seja muito quente, se a temperatura ambiente for alta, para andar em água quente seria quase... Seria, tá? Seria quase a mesma coisa, Rony. Não, não seria não. Se o ambiente fora está muito quente e a água está um pouco mais fria, como você está em contato com a água, o seu corpo vai precisar gerar calor. Então, se fora está muito quente, mas dentro a água está razoavelmente fria, isso é positivo. É diferente de você nadar com a água quente e a temperatura quente. Tá bom? O Fred está perguntando. Indicação de óculos de piscina e águas abertas. Bom, é muito pessoal, né? Óculos... Vou falar rapidamente, né? É muito pessoal. Então, o que é legal? Pega o óculos e encaixa no olho, sem pôr a borrachinha. Se o óculos ficar no olho, esse óculos está com uma boa pressão para você, não entra água. Normalmente entra ar por aqui, né? Aí entra água também. Ou aqui. Então, você pressiona e vê se está bom. Ah, para nadar em águas abertas, é legal que você tenha um óculos que não aperte demais, que fique confortável no seu olho e que tenha uma boa visibilidade. É muito pessoal isso. Tem gente que usa óculos pequeno. Eu, particularmente, gosto de óculos que ficam um pouco maiores no rosto e eu tenho uma visibilidade maior. Vamos lá. Mais pergunta, pessoal? Eu acho que da água quente, água fria e da água salgada e água doce, eu falei bastante, né? Acho que foi interessante. Valeu a dica aí, a pergunta, né? Não lembro o nome da pessoa, desculpa. Mas a pergunta que me falou. Qual a temperatura para decidir usar ou não a roupa de borracha? Boa pergunta, Adelson. Também, quer dizer, tudo é muito pessoal, né? Se vai usar roupa, não vai usar roupa, qual óculos usar, isso aí são coisas pessoais. Mas, obviamente, eu vou dar a minha opinião em relação a isso. Primeiro, você vai entrar para competir ou para participar da prova? Se for para competir e vale roupa de neoprene, tem que usar roupa de neoprene, porque ela facilita o nado, flutua, você vai gastar menos energia. Então, tem que usar roupa de neoprene. Putz, mas a água é muito quente, pode ser que o meu rendimento caia se eu usar roupa de neoprene. Tecnicamente, a roupa de neoprene vai te ajudar. Mas, se você vai cansar mais, tem que tirar uma média disso. Quanto eu vou perder de rendimento por causa do calor? E quanto eu vou ganhar de rendimento por causa da flutuabilidade? Então, se a ideia é competir, tem que colocar isso na balança. Se a ideia é conforto, abaixo de 25 graus, já começa a usar neoprene. Acima de 25 graus, eu, no meu ponto de vista, acho desnecessário. Pela questão do conforto, hein? Não estamos falando de competição, do conforto. Pô, 25 graus é uma temperatura boa para nadar. Águas abertas. Então, é muito pessoal isso, tá? Mas, essa é a minha opinião. Mesmo com o apoio de caiaque, vale navegação frontal ou segue o caiaque? Se você tem um caiaqueiro de confiança, segue o caiaque. De vez em quando, faz a navegação frontal. Tá, Roberto? Mas, em geral, procura seguir o caiaqueiro. Confia no caiaqueiro e vai. Porque ele tá tendo uma visibilidade boa, ele tá tendo uma visão muito melhor do que a sua. Então, evita fazer a navegação pra não cansar. Eu tenho um atleta, por exemplo, o Marcos Fracaro, todo mundo conhece, a maioria conhece. Faz o lema e o pontal e ele só foi olhar pra frente quando tava com mais de 6 horas de pró. Porque ele não gosta de saber onde ele tá. Então, ele demorou pra olhar. Então, cada um, cada um, né? Boa pergunta sobre respiração frontal, com o caiaque dando suporte. É interessante. É isso aí. Então, se a pessoa se sente segura com o caiaqueiro, não precisa. Qual mais difícil? Lago Paranoá ou Capitólio? Eu não sei dizer, cara. As duas são, Lucas, as duas são bem punk, né? As duas são iguais nesse sentido, tá? E as duas são bonitas também, né? Capitólio tem a beleza turística, né? E Brasília tem a beleza cultural. Mas as duas são muito parecidas, tá bom? O lado bilateral ajuda na navegação? A André perguntou se o lado bilateral ajuda na navegação. Não. Não, porque sempre tem um lado que o atleta gosta mais de utilizar pra navegar, né? Mas você ter o domínio dos dois é legal. Vai que no meio ali você tá com uma dor no ombro e pra ficar apoiando na braça esquerda pra navegar é ruim. Então, nesse aspecto ele ajuda. Tecnicamente, a gente sempre tem um lado que é melhor, tá bom? Treinar com roupa de neoprino no mar e competir sem roupa tem muita diferença? Caso a temperatura da água do dia não permita o uso de roupa? Pô, é o seguinte. Boa pergunta, Juliano. Se você usa pé de pato durante o treino, ele te facilita. Se você não usa o pé de pato, mas vai competir com o pé de pato, vai ser melhor. Porque você tá treinando numa condição mais difícil e depois vai numa condição mais fácil. Obviamente que o pé de pato vai mudar a técnica e a mesma coisa com a roupa. Tá? Então, se você treina com roupa de neoprino... Não, desculpa, ao contrário, né? Treinar com roupa de neoprino no mar e competir sem roupa. Ah, é isso mesmo. Então, se você vai treinar com roupa de neoprino e depois competir sem roupa, vai dar uma diferença enorme. Porque a posição do nado muda, a frequência de braçada muda, a aplicação de força muda, a coordenação do nado muda. Então, são muitas variações que na hora que você tirar a roupa, que é mais difícil nadar sem roupa, vai influenciar. Então, nesse caso, é melhor você nadar sem a roupa, treinar sem a roupa. E, se é permitido usar a roupa, durante a semana da prova você usa a roupa. Tá bom? Morro de vontade de fazer capitólio. Então, vem, Dani, é só fazer. A frequência de batida de perna deve ser coordenada com a braçada ou é legal, em certo momento, diminuir essa frequência de pernada? William, coordenada com a frequência de braçada. Sempre coordenada. Braço e perna tem que estar coordenado. Uma boa coordenação é quando você chuta e na sequência finaliza. Então, é perna direita, por exemplo. Chutou a perna direita, finalizou o braço direito. Chutou a perna esquerda, finalizou. São duas propulsões e você está trabalhando em X. Entra o braço direito, chuta a perna esquerda. Então, você está em X, você está equilibrado. É que nem andar. E aí, na sequência, sai a finalização. Você tem duas propulsões do mesmo lado. Perna e finalização de braçada. Então, os dois tem que estar coordenados sempre. Nunca fiz, cara. Taparica, Salvador, Fred. Nunca fiz, mas morro de vontade. Uma hora vai dar certo. Vale a pena o investimento em uma calça? Vale a pena, cara. Marcelo, vale a pena o investimento em calça sim. Tá bom? Traje incomoda no ombro. Dependendo do traje, né? O neoprene incomoda sim no ombro. Se for roupa de manga, incomoda mais ainda. E por isso que é importante fazer a adaptação. Vamos lá. Estou rodando aqui para ver as perguntas, tá? No Capitório, se o atleta quiser diminuir o tempo na hidratação, como fazer? Tem como, já que lá não tem apoio do caiaque? Bom, lá em Capitório, as hidratações da prova ficam nos barcos. Então, a gente tem três barcos com hidratação. E o que acontece? Tem dois staffs em cada barco. Se chegar um monte de gente junto, o staff que está ali no barco vai entregar para quem vai chegar no primeiro. Então, pode ser que demore um pouco a hidratação. É raro chegar tanta gente junto para hidratar ao mesmo tempo. É raro, tá? Mas pode acontecer. Nesse caso, quer diminuir o tempo de hidratação? Leva o gelzinho na roupa ou na sunga, né? Usa, é... Aí, né? Igual a outra live que eu fiz também, que eu falei da diarreia, que eu tive e tudo mais. Se eu quero diminuir meu tempo de hidratação, eu viro um bicho na água. Então, eu coloco o meu gelzinho aqui no meu traje ou na minha sunga, tomo o gel e tomo a água da represa mesmo. Porque o gel com o líquido, ele tem uma eficiência maior, né? Então, eu tomo a água da represa mesmo. Então, é isso. Tá bom, Ronei? Se você quiser diminuir o tempo da hidratação, é legal você levar. E aí, quando você termina a primeira volta lá em Capitólio, tem uma mesa com um kit próprio do atleta, que vocês podem deixar a hidratação própria. Vai estar em cima da mesa, numeradinha, e vocês podem fazer ela lá. Mas durante o percurso, são esses três barcos. A Delita foi bem tranquila na hidratação em Capitólio, Delita. Em provas longas, além de vaselina, existe outro lubrificante para não machucar? Lárcio, não tem, cara. Vaselina mesmo. Você pode usar a lanolina, que é para perder menos calor, né? Aí mistura a lanolina com vaselina. Mas que eu conheça, a vaselina mesmo é melhor. A vaselina com lanolina, ela fica boa também, né, Dani? Mas fica fedida. A vaselina com lanolina fica fedida. Banana durante a prova de Capitólio, isso. Nas embarcações, tem banana, água e Gatorade, tá bom? Nos barcos. Nos 12 quilômetros. E aí, se alguém quiser fazer uma hidratação própria, pode deixar. Tá bom? Chegaram duas perguntas aqui. Samir, sou muito confiante em nadar um ou dois quilômetros com nadadeiras, mas sem elas eu não consigo. O que fazer? Misael, se você vai nadar um quilômetro e você quer tirar a nadadeira, faz o seguinte. Leva a nadadeira, nada o máximo que você puder sem a nadadeira. Perdeu a confiança? Coloca a nadadeira e termina esse um quilômetro. Na primeira vez, vai nadar 300 metros. Na segunda vez, 400 metros. Na terceira, 500 metros. Até que vai chegar uma hora que você vai nadar um quilômetro sem a nadadeira. Então, é adaptação. A adaptação, ela é física e ela é mental. Eu tenho certeza que nesse caso, é muito mais mental do que físico. Eu acho que você tem preparação para nadar esse um quilômetro sem a nadadeira. Mas, mentalmente, você ainda não está preparado. Então, nada um percurso até o máximo que você puder sem a nadadeira e depois coloca a nadadeira. E vai tentando aumentar isso. Tá bom? Máximo nadando foi 8 quilômetros. Quero fazer 12, Capitório. Qual a importância do psicológico físico? Boa pergunta, Miltinho. Olha só que legal. Até 2 horas e meia, 3 horas, eu falei bastante isso no desafio que nós fizemos com a assessoria e com o Centro Aquático esse ano de semana. Qual que é a diferença de você nadar até 2 horas, 2 horas e meia e nadar acima disso? O legal da natação é que chega um certo ponto que a gente não cansa mais. Fica aquela dor constante, fica aquele desconforto constante. Que é depois de 2 horas e meia, 3 horas, alguns 3 horas e meia, depende da preparação. Até esse ponto, o físico aguenta que é uma beleza, vai embora, rende. Depois começa a sentir dor. E aí, entra o mental do atleta. Por quê? Pô, eu aguento nadar mais do que isso. Eu consigo nadar. Por quê? Porque eu quero sentir dor. Eu entrei nessa prova pra sentir dor. Quem nadou na maratona aquática é porque gosta de sentir dor. É porque gosta do desconforto. Pelo contrário, não vale a pena entrar numa prova longa. Então, a diferença de nadar 8 e de nadar 12, é o tempo que você vai levar trabalhando a sua questão mental. Tá bom? Eu até comentei com a galera. Quem nada 15, nada 20, nada 25. A dor é a mesma. A diferença é o quanto você vai suportar essa dor. Ela pode até aumentar por causa da repetição, do movimento, da posição do corpo. Pode até aumentar, mas vai ser muito pouco. É diferente de uma corrida que tem aquele impacto ali, martelando. Tá bom? Lá, Milton. Nos 7 quilômetros tem hidratação também. Tá bom? Tem hidratação nos barcos da mesma forma que os 12. Tá? E nos 3 quilômetros tem um ponto de hidratação. Lá em Capitório. Beleza? Moçada, falamos do assunto principal que foi água quente, água fria, água salgada, água doce. Respondi várias outras perguntas aí pra gente aproveitar nosso tempo. E eu vou encerrando por aqui. Agradeço mais uma semana aí a gente junto. Toda semana eu faço uma live. Nunca se sabe qual dia vai ser. Ou às vezes a gente sabe. Mas normalmente eu gosto de fazer surpresa. Porque assim vocês ficam atentos. Tá? Então lembrando. A gente tem o nosso canal aqui no Instagram. Tem o canal no YouTube que são vídeos mais longos. Mais explicativos. E eu estou sempre à disposição. Querendo algum tema. Passa aqui pra mim. Eu vou estudando e vou falar pra vocês. Tá bom? Inclusive, sobre o VO2 é uma coisa que eu vou estudar pra te dar a resposta. Tá bom, Roberto? Pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana pra vocês. Contem comigo. Muito sucesso e muitos treinos pra vocês, hein? Um abração. Fica com Deus.